Foi o primeiro encontro da Rede Nacional de Especialistas em Zika e Doenças Correlatas. Os participantes contribuem com o desenvolvimento de projetos, pesquisas e também assessoram o Ministério da Saúde na realização de ações voltadas ao combate da doença. O Brasil é muito grande, o clima favorece a existência do mosquito e então você tem que arranjar meios para fazer com que ele desapareça, certo? E só se pode fazer isso através de pesquisas e isso realmente está sendo feito e cada vez está se conseguindo mais. Nós estamos financiando muitas pesquisas, estamos mobilizando todo o setor público, o exército, forças armadas, escolas, todo o setor que possa nos ajudar a mobilizar a população, sensibilizar a população porque só vamos ter sucesso no combate ao mosquito se nós tivermos toda a sociedade agindo nessa missão. Até 17 de setembro deste ano, o vírus da Zika atingiu mais de 200 mil pessoas. A dengue afetou mais de 1 milhão e 400 mil brasileiros. O Brasil registrou ainda mais de 236 mil casos de febre chikungunha. Todas essas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. As fêmeas se reproduzem em água parada e com a chegada das chuvas aumenta a preocupação do governo com a proliferação do inseto. Por isso, o Ministério da Saúde vai intensificar as campanhas de combate ao mosquito. Vamos fazer campanhas de mobilização da população, vamos contar com os regros de comunicação também que são patrocinadores de sensibilizar as pessoas para dar solução a essa questão. Existem outras ações, leilão de automóveis que estão em pátios, que são focos de criação do mosquito Aedes aegypti. Existem várias ações do governo no sentido de cooperar para que o ambiente seja o mais desfavorável para a proliferação do mosquito Aedes aegypti.